Eu saravei as almas do Cruzeiro Pra ver de estranca a Curiba nesse terreiro Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a outra Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Pesa forte no chão, deixa a Curiba segurar Vem girar com seu povo, vejo de estranca a rua Pesa forte no chão, deixa a Curiba segurar Vem girar com seu povo, vejo de estranca a rua Eu saravei as almas do Cruzeiro Pra ver de estranca a gulipar nesse terreiro Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Eu te chamei como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Pesa forte no chão, deixa a gulipar segurar Vem girar com seu povo eixo de estranca a rua Pesa forte no chão, deixa a gulipar segurar Vem girar com seu povo eixo de estranca a rua Pesa bem forte no chão, vem pra gulipar segurar Vem girar com seu povo eixo de estranca a rua Pesa forte no chão, deixa a gulipar segurar Vem girar com seu povo eixo de estranca a rua Eu te chamei, como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Eu te chamei, como eu te chamei Na madrugada só eu e a lua Pisa bem forte no chão, vem pra Curimba segurar Pisa bem forte no chão, vem pra Curimba segurar Pisa bang forte no chão, vem pra Curimba segurar